Bola, tatu bola, terra, me espera Tô fazendo o meu caminho, não estou sozinho Minha casa é no campo, então me trata com carinho Eu comecei aqui no meio, sou igual pra todo mundo Então vem, devagarzinho, me domina meu peito É com respeito, som do coração, parecido com um chute Câmeras mil, então desfrute da emoção De balançar a rede, de bola, o mundo tem fome Mas o crack tem sede Eu me trato como um doutor da bola Me puxa no elástico, vou da rua para a escola Eu sou tatu bola, em mim desenhar o mundo inteiro Sou filho do sultão, sou filho do jardineiro Sou união, igual e universal Eu falo todas as línguas, conheço todos os passos Sou motivo de choros e abraços Pedala na pelada com o grito que é gol Me coloca na gaveta, o futebol é show Balança a rede, até que ligar tudo No momento do gol, quem é que fica muito? Gol! Vibração no coração é pura emoção A torcida grita toda com muita paixão A tetra me poda porque a união é razão do gol Vibração no coração é pura emoção A torcida grita com muita paixão A tetra me poda porque a união é razão Do gol É gol, é gol É gol, é gol É razão do gol Fogo da paixão, queimando o coração De quem sente a emoção de estar em união De flocos de neve ao brilho do sol Sente o frio e o calor do futebol